O que é o Departamento de Prevenção do Hospital de Amor em Barretos? Neste departamento, atendemos a 18 cidades da nossa região e há um total de 25 mil mulheres ao ano. Realizamos em torno de 300 exames ao dia, exclusivamente de mamografia, mas também dispomos de programas de prevenção de colo de útero, intestino reto, pele, boca e próstata para os nossos homens. Vamos conhecer o departamento? Essa é uma de nossas salas de mamografia. As salas são humanizadas e temáticas. Isso tudo para gerar conforto na realização do exame. O exame de mamografia normalmente gera ansiedade nas mulheres. E esse ambiente diferenciado, onde existe um relaxamento da paciente, propicia melhor qualidade do exame, tanto em relação à percepção da mulher, quanto em relação à imagem que é obtida, facilitando o diagnóstico do câncer de mama. Após a realização da mamografia, todos os exames da paciente vêm para esta sala, que é uma sala de laudo, onde esses exames serão avaliados em uma estação de trabalho por um médico radiologista especialista em mama. Além de cinco salas de mamografia, nessa unidade dispomos também de três salas de ultrassonografia, para a realização de complementos do exame mamográfico. Muitas vezes, as mulheres apresentam nódulos ou alterações que precisam de uma investigação mais apurada. E isso é conseguido através da complementação com os exames de ultrassonografia. E se uma normalidade for descoberta, como neste caso, o Hospital de Amor de Barretos dispõe das mais modernas tecnologias para procedimentos de biópsia. Esta, por exemplo, é uma mesa de estereotaxia. A mesa de estereotaxia é uma mesa de biópsia em que a paciente fica deitada de barriga para baixo e o procedimento é realizado guiado por mamografia. Aqui são coletados os fragmentos, que depois passarão por análise pelo patologista. E se, infelizmente, o câncer for descoberto, o Hospital de Amor dispõe de toda a tecnologia para tratamento cirúrgico, químio, radioterápico, hormonioterapia e reabilitação. O setor de prevenção de câncer do Hospital de Amor trabalha há mais de 10 anos com prevenção de câncer do colo uterino. Isso é muito importante porque ele ainda representa o terceiro tipo de câncer mais incidente, mais frequente entre as mulheres brasileiras. Há uma estimativa de que cerca de 16 mil mulheres desenvolvam esse tipo de câncer por ano no nosso país. Dentre as estratégias de prevenção e de rastreamento de câncer, a mais conhecida, usualmente difundida, é a utilização dos testes citológicos por meio do papo anipolau, conhecido entre todas as mulheres. Principalmente aquelas acima de 25 anos precisam se submeter ao teste. Porém, aqui na instituição, além do papo anipolau, nós utilizamos também os chamados testes moleculares, que é pela identificação do material genético DNA do vírus HPV, que em última instância é o responsável pelo desenvolvimento do câncer de colo uterino. Atualmente, nós contamos com 5 unidades de prevenção de câncer de colo uterino espalhadas pelo país. E são outras dezenas de unidades móveis também, que realizam os testes gratuitamente para mulheres atendidas pelo SUS. Somente em 2018, nós realizamos mais de 300 mil testes para rastreamento desse tipo de doença. Além disso, nós fazemos também os exames complementares, conhecidos como colposcopia. Esses exames são realizados em ambiente ambulatorial. As pacientes são atendidas por médicos especialistas. E nós fizemos, no último ano, mais de 10 mil exames de colposcopia para investigação e confirmação de diagnóstico de câncer. O Departamento de Prevenção tem um cuidado muito especial na elaboração das pesquisas desenvolvidas por ele. Nós temos sempre a intenção de ter uma aplicação prática dos resultados dessas pesquisas, seja mudando os protocolos de atendimento ou ampliando a cobertura dos exames realizados dentro da instituição. Uma linha de pesquisa bastante importante que nós trabalhamos atualmente é o desenvolvimento de novas estratégias para a detecção da doença. Nós temos hoje dividido as mulheres que vivem na região de Barretos em dois grupos. Um grupo nós utilizamos o Papa Nicolau e em outro grupo os testes moleculares. Isso porque nós já sabemos que os testes moleculares de HPV são mais sensíveis e conseguem diagnosticar a lesão precocemente. Isso é um investimento bastante importante que vai ajudar a longo prazo em salvar vidas, porque você consegue tratar as lesões no estágio ainda inicial consideradas precursoras. Adicionalmente, nós também temos trabalhado em novas estratégias para a coleta dos exames. Hoje, nós utilizamos, entre as mulheres que vivem nas 17 cidades da região de Barretos, testes autocoletados, onde a própria mulher consegue fazer a coleta no seu ambiente domiciliar e os exames alterados são posteriormente investigados dentro do hospital. Não se trata do Papa Nicolau, mas de testes moleculares que podem, no futuro, substituir a realização da famosa citologia ou teste preventivo. O Departamento de Unidades Móveis aqui do Hospital de Amor de Barretos, ele trouxe uma inovação muito importante, muito grande no que diz respeito à movimentação, ao fluxo de atendimento dentro de uma unidade móvel. A unidade móvel tem uma história no Brasil de mais de 40 anos. São várias e várias empresas e instituições que trabalham com esse tipo de atendimento. Mas o Hospital de Amor, ele desenvolveu uma expertise ao longo desses últimos anos. Nossa primeira unidade móvel foi uma bicicleta. Nós evoluímos de uma bicicleta para hoje quase 30 unidades móveis, desde van, caminhão, carretas, semi-rebox. E essa vivência dentro da unidade, tanto da parte médica, paramédicos, enfermeiros, técnicos, técnicos em radiologia, que o nosso grande foco é a prevenção de câncer de mama e câncer de colo de útero, isso nos deu uma capacidade de inovação e de aperfeiçoamento dos processos, dos fluxos, que eu acho que poucas instituições aqui no Brasil, posso dizer até um pouquinho, fora do Brasil tem essa capacidade. Nós conseguimos levar para a unidade, com uma unidade móvel, toda a tecnologia do hospital, todo o expertise, o know-how que o hospital tem na detecção precoce, no diagnóstico precoce, algumas unidades, até mesmo o tratamento de lesões, por exemplo, nós temos uma unidade de paparicolau, de coposcopia, que faz cauterização, claro, a grosso modo, dessas lesões. E com isso, nós conseguimos levar a saúde, a prevenção e esse início de tratamento, em cada ponto, em cada rincão do nosso grande Brasil. O Brasil é uma tecnologia válida, pouco utilizada ainda no Brasil como um todo, fora nós temos o nosso grande norte, a Holanda, eles têm quase 95 carretas, num país que é quase o estado de São Paulo, e nós precisamos que o Brasil também tenha essa visão, e com essa interação dos estados, da unidade, do hospital de Barretos, da instituição, levar essa expertise, levar esse know-how, para que a saúde realmente chegue a todos os lugares. E a grande bandeira, o grande motivador, quem vai levar essa, então falar da acessibilidade, essa capilaridade, com certeza é a unidade móvel, é uma unidade que, é uma possibilidade onde nós conseguimos, como eu disse, levar o hospital até as fronteiras de todo o nosso país. E seguindo a tendência do mundo todo, nessa virtualização do mundo real, nós iniciamos também com as carretas de educação. É uma carreta que é transformada para o jovem, a realidade virtual, óculos, toda essa parafernália que nós utilizamos atualmente, redes sociais, tudo, tudo que tem de mais moderno, e nessa linha de gamificação, para quê? Para sensibilizar, educar os nossos jovens, porque a prevenção, a base da prevenção é a educação. Então agora nós já temos duas unidades móveis, uma já funcionando e outra breve, para começar a funcionar, nessa linha de educação, com o uso de realidade virtual, realidade aumentada, competição de games. Então essa é uma nova área de exploração, de sensibilização e, claro, levar conhecimento, prevenção e educação à nossa população, como eu disse, com o uso das unidades móveis. Bem, já que vocês viram a cores e ao vivo, o orgulho dos departamentos, dos meus entrevistados aqui, dos meus anjos que cobram esse hospital por amor, um carinho todo especial, maior que qualquer amor, sem dúvida nenhuma, eu quero que vocês ponham a mão na consciência também, veja, compartilhe seu orgulho conosco e veja essa chamada que o Dr. Mingau tem para vocês agora, nós estamos ao vivo. Dr. Mingau, manda um recado. Ei, você, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então eu quero convidar você. Liga, tá? Bem, como eu disse para vocês, eu acho que esse programa, de uma certa forma, tem que ilustrar, tem que motivar outras instituições de câncer, praticar a honestidade, fazer o que é certo para todos e não para só quem tem dinheiro. Não deixar só a medicina privada ter propostas honestas, serviços bons. Não, a medicina pública, através da sociedade, uma sociedade cristã, que tem consciência e o dever perante a Deus, tem que enxergar as instituições que têm a força de propor o que é de melhor para todos. E não só porque tem dinheiro, tem o direito de receber. Você vê que nós fazemos tudo isso para todo mundo, que ninguém paga nada, que ninguém paga nada. E todo mês falta 25 milhões entre o que o SUS manda fazer e aquilo que nós conseguimos fazer, independente de quanto custe. Então, Rafael, eu queria que você deixe aí o seu testemunho do orgulho que você está tendo da expansão do seu projeto e que a gente está crescendo para esse Brasil afora. Esse ano nós vamos ser que vamos passar de 10 estados que vão estar presentes e você tem essa motivação. Então, acho que você tem que dar uma motivação para quem está nos assistindo, nos ajudar e acreditar que o caminho é a prevenção. Bom, Henrique, como você disse nos blocos anteriores, eu quase não paro aqui em Barretos, fico rodando. Posso dizer para vocês que eu conheço quase todos os estados, como funciona principalmente nessa área de prevenção de câncer de mama e prevenção de colo e câncer de colo de útero. E o que me deixa mais orgulhoso e motivado para querer chegar literalmente em todos os estados com o nosso sistema de rastreamento, tanto de câncer de mama quanto de câncer de colo de útero, o doutor Assívio e o doutor Júlio coordenam toda essa empreitada aqui através da unidade de Barretos, é que o que nós levamos para a população é o que tem de mais, como você disse, mais honesto, mais certo. Porque eu faço a mamografia, faço o exame do Papa Nicolau em base líquida e nós temos uma continuidade. Tem a consulta, a colposcopia e a biópsia, no caso do câncer de colo de útero. De mama eu tenho a magnificação, o ultrassom, a biópsia por estereotaxia, que é uma coisa que não tem por aí. Os estados, não é uma ou outra cidade, simplesmente não tem. Essa biópsia por estereotaxia, Henrique, é uma biópsia que é feita no mamógrafo, então é um demanda um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de capacidade. Infelizmente, a população é encaminhada para hospitais terciários, para o CACOM, o NACOM, onde eles são habilitados a fazer essa biópsia. Na maioria dos estados, na maioria das cidades em que eu já passei, então essa pessoa entra numa fila desigual, porque ela vai ali, entre aspas, disputar uma vaga com a mulher que está na fila de tratamento de câncer de mama e ela está ali no diagnóstico, então fica uma fila triste de se ver. E isso o hospital não tem. Nós levamos em todas as nossas unidades o leque completo de opções para atender aquela mulher, tanto de mama quanto de colo de útero. E isso dá um gás, assim, para você correr atrás e conseguir levar. Às vezes eu sento e converso, tem mamografia? Tem. Mas e o ultrassom? E o exame de biópsia? Tem biópsia? Ah, não, aí não tem. Entra numa fila inimaginável o tamanho. Então, isso que o hospital leva é o grande motivador, que nós conseguimos levar toda a atenção à população. E nós temos de fazer uma ressalva aqui, Silvio, que só fomos a esses lugares porque o volume de câncer avançado desses lugares não abaixava sem levar a prevenção. É altíssimo o número de câncer avançado, que sai da faixa de 95% de cura e vem para 45,50. Então, nós não vimos proposta nenhuma nos últimos 30 anos, nem do governo federal, nem dos estados. Então, com a força e com a motivação e amor das pessoas, nós estamos indo. As pessoas estão achando que nós queremos abraçar o mundo? Não. Nós fomos porque a bomba estoura. O que é caro no câncer e migra para Barretos. Todo mundo fala, ah, lá os artistas ajudam. Sim, ajudam, mas o déficit aqui cresceu muito mais do que nós esperávamos. Então, Silvio, agora você tem aí a oportunidade de passar uma mensagem para as pessoas confiarem que tem que ser nesse rumo que nós fomos. O que eu digo é que é um prazer muito grande realmente trabalhar dentro de uma instituição tão preocupada em oferecer toda a linha de diagnóstico e tratamento para as pacientes. É um serviço extremamente honesto. A mulher, ela se sente protegida o tempo todo, à medida que ela entra na nossa instituição. Se acontecer alguma coisa, se algum problema for detectado, se o câncer for detectado, toda a garantia para que ela realmente passe por aquela fase e retorne mais rapidamente para a sua família, para a sua vida, vai estar presente. Essa é a nossa intenção. Não basta oferecer o exame de mamografia. Nós precisamos oferecer a linha de cuidado, oferecer o diagnóstico, oferecer a biópsia e oferecer o tratamento, se ele for necessário, para a população. Bom, eu acho que a sua explicação ajuda as pessoas a entenderem a profundidade, a seriedade do nosso projeto. E eu me abasteço por vocês. Imagino que vocês estão tocando o coração dessas pessoas. Então, Júlio, agora é você que pode explicar para nós qual a motivação que nós temos na sua área. Uma sociedade inteligente, Henrique, e que esteja amadurecida, ela naturalmente tem que migrar para a prevenção. Nós não estamos falando só de prevenção de câncer. É claro que aqui é o nosso tema. Mas todas as doenças que podem ser prevenidas, elas precisam de investimento. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos migrando gradativamente para investir em prevenção. Para você ter uma ideia, só no ano passado, nós fizemos mais de 320 mil exames de Papa Nicolau no nosso laboratório. Então, é um número bastante expressivo e de forma que não pode ser questionada, nós temos que cada vez mais investir nisso. E é como nós já dissemos, finalizando aqui, é o começo, meio e fim. A paciente precisa ter um resultado definitivo e merece e precisa ter um tratamento de qualidade. Bom, eu acho que com tudo isso nós estamos muito mais motivados a pedir ajuda para vocês. E acho que o Dr. Mingau pode, de novo, mandar o recado dele aí para vocês verem que paixão, que verdade que ele tenta motivar o seu coração agora para nos ajudar. e fico muito feliz de ter compartilhado com vocês uma prestação de conta, mais ou menos, de um determinado tempo, em tempo, em tempo. Eu preciso trazer essas pessoas que me motivam, que são responsáveis pelo que nós somos e dividir com vocês, pelo orgulho que eu tenho de trabalhar numa equipe que eu tenho 100% confiança que todas essas pessoas que estão aqui na minha frente e todas que estão nos bastidores delas foram enviadas por Deus para essa obra. Eu não tenho a menor dúvida, eu vivo da fé e da providência. Na providência, Deus tem me dado esses anjos que abraçam por amor, nada mais do que por amor. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Pense no que o Dr. Mingau está mandando um recado aí e nos ajude do jeito que puder. Obrigado. Ei, você, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então eu quero convidar você. Liga, tá? Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor E assim curar a dor Por acima de tudo o amor Ajudar ao próximo é delightful